Olá, segundo ano! Então, meus amores, vamos lá? Vamos começar aí mais uma aula, né? Mais um momento de muita aprendizagem. Então, nossa aula hoje é na área de linguagens, tá? E o nosso tema, meu querido diário. E aí eu queria perguntar para vocês, vocês sabem o que é um diário? Vocês têm diário? Já fizeram aí um diário? Então, vamos ver? Bom, o que é um diário próprio? O diário é um gênero textual constituído de relatos pessoais que são lidos pelo próprio autor ou por quem o mesmo autoriza. Então, o diário, tá? É um texto onde a pessoa que escreve está falando, né? Coisas importantes que aconteceram com ela ou com alguém, né? Também ela, de repente, a pessoa pode escrever no diário algo que aconteceu com a pessoa da família dela, tá? É importante, né? Lembrar, deixa eu colocar aqui até a imagem do diário. É importante também a gente lembrar que o diário, né? É um texto pessoal, tá? O diário, ele é uma espécie, né? De caderninho, certo? Onde a pessoa vai anotando ali, né? Escrevendo esses fatos. E o diário, né? Ele é muito pessoal. Eu, na minha época, né? Quando eu era da idade de vocês, mais ou menos, eu tinha diário, tá? O diário, ele não pode ser lido por quem a pessoa não autorizar, tá? Porque, afinal de contas, o diário é ali um texto que ela está narrando, né? Fatos da vida dela. Então, a gente não vai autorizar todo mundo a ler o nosso diário, tá bom? Então, a Pró trouxe aqui um exemplo, tá? De um diário para a gente fazer aqui a leitura, para vocês entenderem, visualizarem aí esse texto, tá? Então, olha lá. Diário pessoal, Teresina, 11 de março de 2013. Caro diário, ontem me diverti muito brincando com as minhas amigas na piscina. Nós comemos bolo de chocolate com refrigerante, entramos na piscina às quatro horas da tarde e saímos às oito horas da noite. Quando cheguei em casa, fui direto para a frente da televisão assistir meu programa favorito. Meia hora depois, desliguei a TV e fui ler meu livro, Poderosa 4. Quando estava lendo meu livro, sem perceber, acabei dormindo. Letícia. Então, observem que o diário, ele é até parecido com a carta, né? Mas a diferença é que o diário, a gente não escreve para outra pessoa, a gente só escreve para deixar ali registrado no próprio diário. E depois o diário, né? Inclusive, a Pró já falou que o diário é também uma fonte histórica. Lembra que a Pró já falou isso? Lá na aula de fontes históricas, que nós falamos de objetos que contam a história. Então, diário, né? Certidão de casamento, objetos, tá? Então, o diário também conta uma história. E o diário, ele, quando a pessoa escreve, é justamente para isso, para ter uma lembrança. Então, a pessoa que escreveu aqui esse diário foi Letícia, tá? Por que Letícia escreveu, Pró? Porque ela achou importante relatar aí esse dia, para lá na frente ela lembrar, tá? Então, observe, né? Que apareceu ali, ó, o local e a data, tá? Apareceu ali até uma saudação para o próprio diário, certo? Então, é muito comum, né? Escrita do diário, as pessoas escreverem ali na salvação, né? Querido diário, caro diário, tá? Ela relatou, depois veio o texto relatando tudo o que aconteceu e no final ela assinou. Então, esse é o diário, tá bom? Olha lá, Pró trouxe outro, é, outro diário aí, para a gente fazer a leitura, tá? Caro diário, ontem eu adorei esse dia, pois tomei café e depois perguntei aos meus pais se podia ver televisão. Eles disseram que sim, e eu assisti até a hora do almoço. E na hora do almoço, eu e meu irmão brigamos. Depois de algum tempo, nós fizemos as fases e fomos assistir desenhos. O melhor é que meu irmão também gosta dos mesmos desenhos que eu e os que passam as 18 horas. Depois eu fui ajudar a fazer arroz e meu irmão conseguiu colocar a quinta temporada dos UINC. PS, eu amo o clube das UINC e espero que seja hoje um bom dia. Então, olha lá, mais um exemplo aí de diário, né? Pessoal, tá? Então, observem, tá? A Pró trouxe aqui, ó, o que é que tem? Vamos fazer a leitura do diário e depois a Pró vai falar o que é que não pode faltar ali no diário, tá? Então, ó, Tocantins, 2 de janeiro de 2019. Querido diário, a Aninha passará férias aqui na minha casa. Não sei qual será a reação dela ao me ver depois de tudo o que aconteceu, mas espero que ela ainda goste de mim. Espero que os próximos dias sejam de boas notícias. notícias. Pedro Assis. Então, esse diário vem falando aí, né? De um rapaz que gosta aí de uma moça, né? E eles estão aí há algum tempo, né? Que não vão se ver, que eles estão sem se ver e vão acabar se reencontrando aí nas férias. Então, vamos ver aqui. O que é que não pode faltar, Pró? Quando a gente escreve o diário, ó, a data, o Pró, por que que a data é importante? Bom, se a gente está escrevendo um texto de algo importante que aconteceu com a gente para guardar de lembrança, a gente precisa colocar a data para a gente lembrar, né? Quando foi que isso aqui aconteceu? Se é importante, a gente quer saber quando foi que aconteceu. Então, a data, né? Geralmente as pessoas colocam local também, tá? A saudação, tá? Aqui está com o nome de vocativo de vocativo, é a saudação. Então, querido diário, caro diário, como a gente viu lá nos outros dois que nós já fizemos a leitura, tá? Então, a saudação, a mensagem, tá? Que é o relato pessoal, algo que aconteceu aí com você, tá? E lá no fim, a assinatura, certo? Bom, nós vimos, né? Os diários que são os diários que nós escrevemos, tá? Nós pegamos ali, né? O papel, o lápis, a caneta e escrevemos ali em texto. Mas vocês sabiam que existem também os diários digitais e hoje é muito mais comum, né? As pessoas utilizarem os diários digitais do que os diários escritos, tá? Então, quais são esses diários digitais, Pró? Olha lá! São as redes sociais. Por que, Pró? Porque nós postamos nas redes sociais, né? Ali as fotos de tudo o que acontece com a gente, inclusive vem com a data, a gente coloca, né? A gente escreve ali o que é que a gente tá fazendo. Então, ali, né? A rede social funciona como um diário. Tem tudo ali, né? Que é importante para nós, tá bom? Bom, e vocês conhecem essa série aí de livros, tá? Que se chama Diário de um Banana. Então, Diário de um Banana é uma coleção enorme, tá? De livros. Onde fala aí de um personagem, tá? E ele vem aí com alguns subtítulos, tá? Então, Roderick é o cara, Batalha Neval, Quebra Tudo, Vai Fundo, Apertem os Cintos, Vai ou Racha. Então, são muitos os livros aí da coleção. Diário de um Banana. Diário de um Banana, ele é realmente um escrito em forma de diário. Olha que legal! legal! Alguém aí tem algum livro da coleção diário de um Banana ou já leu, né? Em algum lugar, de repente, na biblioteca da sua escola, né? Tem aí algum exemplar, tá? Ou de algum coleguinha. Já leram aí algum livro aí da coleção diário de um Banana? Quem já leu? Coloca aqui nos comentários, tá? Pra gente saber se você já leu aí algum livro da coleção diário de um Banana, tá? E agora a gente vai fazer a leitura, tá? De um... é um pedaço, não é o livro todo, tá? Um pedaço aí do livro é Diário de um Banana, Batalha Neval. Neval? O Pró não é Batalha Naval, não. Aqui é Batalha Neval, ó, de neve. Então, deixa a Pró compartilhar aqui, tá? Pra gente fazer aí a leitura, tá? Então, olha lá. Diário de um Banana, Batalha Neval, tá? Esse livro, ele foi escrito por Jeff Kinney, que não é brasileiro, mas ele está traduzido, tá? Então, a gente tá? Então, vamos começar. Por falar em sobrevivência, minha única preocupação agora é sair vivo do Fundamental 2. Os últimos dias não têm sido fáceis. Apesar do calor lá fora, o aquecedor da escola ainda acha que é inverno. Fica um forno o dia todo, então está bem difícil me concentrar nas aulas. E na cantina, a situação está pior, porque lá não tem janela para entrar nem um ventinho fresco. O calor está fritando o meu cérebro e ando esquecendo para quando são os trabalhos da escola. Deixei passar um bem importante hoje. Minha pesquisa para a Feira das Nações. Em novembro, todo mundo teve que escolher um país para fazer um trabalho. Eu queria a Itália, porque sou muito fã de pizza. Só que um monte de gente queria a Itália, então a professora de estudos sociais precisou fazer um sorteio e quem ganhou foi o Dennis Tracton. O que é bem injusto, já que ele tem intolerância à lactose e nem pode comer queijo. Então, como é que o menino vai falar do país, da pizza? Olha lá. Aí a professora me deu mal, tá? Que eu nem sabia que era um país. Então, estão observando como ele, ó, esse livro tem até, ó, as faltas e ele é escrito, ó, com uma letra, né? Que realmente imita, como se alguém tivesse feito essa escrita aí à mão e a pauta, lembrando ali, a pauta, ó, segundo ano, são essas linhas aqui deitadinhas, tá? Lembrando mesmo ali um diário, porque o diário é tipo um caderno, tá bom? Enfim, isso foi uns meses atrás. Só fui pensar de novo nesse trabalho hoje e lembrei que quando cheguei à escola, vi que todo mundo estava com roupas esquisitas. Eu devia ter percebido que era o dia da Feira das Nações, quando meu amigo Rolay apareceu em casa para a gente vir para a escola. Mas ele vive fazendo coisas para lá de estranhas, então nem dei bola. Quando entramos na sala de aula, dei uma olhada no trabalho do Rolay para ver o que tinha que fazer. Foi aí que comecei a entrar em pânico. O trabalho dele parecia ter tomado um tempão, que estava na cara que os pais ajudaram. É claro que o Rolay já tinha visitado o país, o que com certeza tornou tudo mais fácil para ele. E olha lá o trabalho dessa criança aí, foi sobre a Inglaterra. Olha lá o cartaz, né, que ele produziu. Pedi para o Rolay quebrar meu galho e trocar de país comigo, mas ele é meio egoísta e não topou. Isso significava que eu estava entregue à minha própria sorte e só tinha algumas horas para fazer o trabalho inteiro do zero. Nem sabia, né, não sabia nem de onde arrumar uma cartolina com três divisórias àquela altura do campeonato. Fiquei na sala durante o recreio fazendo trabalho. Não dava tempo de pesquisar na biblioteca, então tive que improvisar bastante. A única coisa que eu tinha certeza era que Malta ficava perto da Rússia, mas sobre o resto não fazia a mínima ideia. Quando terminei o cartaz, precisava ir atrás das outras coisas. A gente precisava usar um traje típico do país na Feira das Nações. No caminho do almoço, peguei algumas roupas nos achados e perdidos da escola em frente à diretoria. Olha o cartaz que ele conseguiu produzir aí sobre Malta. Com sorte, encontrei umas coisas bem bacanas por lá e consegui inventar uma vestimenta até que com o Vicente. a gente precisava levar comida tradicional também. Na hora do almoço, torrei tudo o que tinha no bolso para criar uma gororoba que poderia passar como comida típica de algum país. Olha lá, um bolo de carne com aspargo e salsicha dentro. Então, esse é um pedaço do livro diário de um banana. A Feira das Nações... Eita, peraí. Vamos lá, segundo ano. Vamos finalizar aqui. A Feira das Nações ia rolar na última aula. Montei minha bancada no ginásio e comecei a me sentir mais seguro. Só gostaria de ter ficado com um país que tivesse roupas típicas mais leves porque estava um forno lá dentro. O calor estava afetando os outros alunos também e os ânimos começaram a ficar exaltados. Teve uma hora que o Brasil e a Bulgária começaram a brigar por espaço nas bancadas. Uma professora precisou interferir. Convidar os alunos do Ensino Fundamental 1 para ver nossos trabalhos e fazer perguntas. Minha estratégia para fazer as crianças passarem o mais depressa possível foi fingir que eu falava malteis. Olha lá, as crianças perguntando, né? Quantas pessoas vivem no seu país? E ele respondendo em malteis, né? Uó? Depois disso, os pais começaram a chegar. Por sorte, os meus não apareceram porque o papai estava no trabalho e a mamãe na faculdade. Só que os pais de um garoto do mesmo ano que eu eram de Malta. E foi um grande golpe de azar para mim. Eita! Olha lá! E aí, o que será que aconteceu, né? Pensei que eles iam me dedurar para a professora e me preparei para dar no pé. Então, aconteceu que eles acabaram salvando a pele do menino, né? A briga entre Brasil e Bulgária começou e se espalhou por todos os países que começaram com C e D. A partir daí, não demorou muito para o ginásio inteiro entrar em guerra. Ainda bem que o sinal tocou e fomos dispensados antes que alguém se machucasse. Mas o fato não me deixou muito esperançoso em relação à paz mundial, não. E aí, ó, aqui tem, né? A coleção inteira aí, todos os livros do diário de um banana, tá? Que a Pró até já falou com vocês. Então, conseguiram perceber que esse livro foi escrito, né? Realmente em forma de diário. O personagem está contando ali, né? Uma história que é pessoal dele, tá? E o próprio livro traz, né? Essa formatação com as pautas, com as letras, né? Que se aproximam mesmo, o formato das letras de uma letra, né? Como se a gente estivesse escrevendo ali à mão e não digitado, tá? Então, esse é o livro diário de um banana, tá bom? Deixa a Pró voltar lá para a nossa aula, certo? Conseguiram, né? Perceber aqui, através da leitura do livro, o que é um diário? Então, olha lá. Que tal agora você produzir o seu diário? Você pode narrar os fatos importantes e também ilustrá-los. Vocês viram que lá no livro, diário de um banana, a criança que escreve lá, né? Que vai contando, ele também desenha. Então, ele desenhou, acho que conseguiu ver até como foi que ele produziu ali o trabalho dele, como ficou a cartolina, né? Como foi ali a guerra, né? Que ele fala que foi a guerra entre os países. Então, muito engraçado, né? Por sinal, ele vem contando ali de uma maneira, né? Bem divertida, como ele estava ali numa situação difícil, porque ele ia tirar zero, né? E ele fez um improviso ali que ele acabou conseguindo apresentar o trabalho, não tirou zero, né? E ele até ficou preocupado ali com a paz mundial, porque no final tinha um monte de país ali brigando. Então, você pode, né? Produzir aí o seu diário, escrever do jeitinho que você souber escrever, tá certo? E pode até ilustrar, tá? E o mais importante, não esquecer de produzir uma capa para o seu diário. E como é que eu posso produzir o meu próprio diário? Você pode pegar um caderninho, uma caderneta, tá? Fazer uma capinha para ele e dentro você vai escrever os seus textos, tá? O seu diário, certo? Bom, lembrando que toda vez que nós, né? Também fazemos aí a produção, né? Nós realizamos aí a produção de um texto, nós precisamos fazer a nossa revisão, tá? Então, agora que você já produziu o seu diário, você já escreveu o seu texto, revise, né? O texto se atentando aos seguintes aspectos. O uso das letras maiúsculas, o uso das margens, a pontuação, as regras ortográficas, ou seja, eu usei a letra maiúscula no início da frase, no nome de lugares e no nome de pessoas, lembram do uso da letra maiúscula? Eu dei o espaço da margem, ó, de um dedo, a minha pontuação, ó, eu coloquei ali o ponto, tá? A vírgula, onde tem a pausa curta, onde eu fiz pergunta, eu usei interrogação, onde eu quis expressar sentimentos, eu coloquei exclamação. O meu texto, né? Quem lê o meu texto consegue entender o que eu estou querendo dizer, porque a pontuação, nós já vimos que ela pode mudar, né? O sentido do texto. Então, leia, veja se o seu texto, né? Se alguém pega aqui para ler, vai entender o que eu estou dizendo. Será que eu usei a pontuação adequadamente, certo? E também as regras ortográficas. Então, será que eu escrevi aí alguma palavrinha, né? Troquei alguma letra. Nós já vimos que tem palavrinhas, né? Que tem sons iguais, né? Mas no final ali a letra é diferente. Então, tem palavrinha ali que tem som de U, mas na verdade é uma letra O. Então, nós já construímos aqui ao longo do nosso ano letivo, algumas regrinhas ortográficas. Lembram? O uso do C, o uso do C cedilha, né? O uso do C, o uso do C duas vezes, do Rê, do Rê, Rê. Então, a gente já construiu aí algumas regrinhas ortográficas. Então, agora está na hora de a gente ver se lá no nosso texto a gente está usando essas regrinhas, tá? Certinho. Então, fazer aí a revisão do texto. O pró. E se eu achar algum problema no meu texto, você reescreve, tá? Reescreve corrigindo o que tiver aí, o que precisar de correção, tá certo? E agora a gente vai fazer a produção, tá bom? De um diário, tá? A pró vai mostrar a vocês como é que a gente pode fazer aí um diário, tá? A capa de um diário é para ficar aí bem legal para você fazer com o próprio material que você tem em casa, tá? Os diários, né? Eles são vendidos em algumas livrarias, papelarias, a gente acha, né? Diários, mas você pode fazer na internet também, né? Que a gente consegue comprar vários produtos aí pela internet. Mas você também pode fazer o seu diário com o material que você tem em casa. De repente, você tem um caderninho aí pequeno que você não usa, tá? Você pode customizar aí e fazer o seu diário aí nesse caderninho, tá bom? Então, vamos ver como é que a gente pode produzir aí o nosso próprio diário, vamos lá? Então, segundo ano, vamos lá aprender como é que nós vamos, né? Fazer aqui o nosso diário. Então, ó, deixei até o material. Até o que eu já utilizei aqui, né? Para poder mostrar a vocês a parte que eu já adiantei. Então, o que foi que eu fiz aqui, ó? Eu tinha uma cadernetinha comum, ó, dessas de arame, estão vendo? Pequenininha assim, ó. E ela tinha uma capa, né? Uma capa bem simples, não tinha nem desenho, tá? Então, o que foi que a pró de vocês fez aqui? Eu peguei esse papel laranja, tá? Que é um papel camussa, que ele é macio, tá? Você pode forrar com o papel que você tiver na sua casa, tá? Qualquer papel, até mesmo papel ofício, você consegue forrar aí a capa do seu caderninho para fazer aí, tá? O seu diário, certo? Então, eu forrei aqui com um papel camussa, tá? Usei o laranja, mas poderia ser qualquer cor. E eu peguei o papel de presente. Olha lá, esse papel de presente, ele tem esse tema aqui, que é de bichinhos. Então, eu cortei aqui algumas figuras, ó, para colar. Não vou usar todas, tá? Mas eu separei algumas para mostrar a vocês. Ó, girafa, zebra, leão, ó, elefante, urso, enfim. Temos várias imagens aqui. Você pode utilizar outras imagens, não precisa ser necessariamente com esse tema de bichos, tá? Você pode utilizar outras imagens, né, de flor, uma foto sua, também fica bem legal se você tiver uma foto e quiser colar, tá? Você pode colocar adesivo. Às vezes você ganhou aí uma cartela de adesivo, pode colocar adesivo. Enfim, usa a imaginação aí, tá? O que eu vou fazer aqui? É, eu já forrei aqui a capa, né, e a contracapa. Forrei com fita, tá? Coloquei aqui o papel e passei fita, tá certo? E aí, o que eu vou fazer agora é colar aqui, com cola branca, essas imagens, tanto na frente como atrás. E eu vou deixar um espaço, tá? Eu trouxe até aqui, hidrocor, que eu vou escrever aqui na frente, tá? O meu nome, meu diário e o meu nome. Então, quando você for colar, deixa um espaçozinho pra você escrever aí, tá? Meu diário e meu nome, certo? Então, a imagem que eu vou usar aqui, eu já escolhi, vai ser essa imagem aqui do elefante com o urso, tá? Eu vou colocar aqui, vou colar, certo? E já vou fazer a escrita. E atrás, eu vou colar aqui mais imagem, tá? Pra ficar bem legal. Então, vamos lá. Colei. E aí, segura aqui um pouquinho, que é pra cola, né? Pegar, tá? E aí, vamos lá escrever aqui embaixo. Deixa eu ver que aqui, ó, tá precisando de cola. Aí, você olha, se estiver precisando de mais cola, passa mais cola, ó, pra não descolar. Segura um pouquinho. E aqui, ó, segundo ano, eu vou escrever aqui embaixo o meu nome, tá? Meu diário. E lá atrás, eu vou colar, ó, mais uma imagem bem legal. Deixa pra eu ver, vou escolher essa aqui. Vou escolher a girafinha, tá? Ó, colei a girafa. E agora, vou escrever uma mensagem aqui atrás, ó, que é pra ninguém pegar no meu diário, ó. Ó, não abra. Pronto. Então, fizemos aqui, ó, a capa do nosso diário. Deixa eu mostrar pra vocês. Essa é a frente do diário, ó. Tá dando pra ler bem? Deixa eu mostrar. Ó, tá dando pra ler bem aí, Miriam? As crianças conseguem ler aqui direitinho o nome. Meu diário, ó. Ó, meu diário, o nome aqui embaixo, ó. O meu nome. E aqui atrás, ó, a Procolô, mais uma imagenzinha. E escreveu, ó, não abra. E colocou o nome aqui de novo. E aí, ó, é só você abrir e começar aqui a fazer, ó, a escrita, né, do seu texto. Colocar lá, ó, a data, né? Querido diário, ó, caro diário. E aí, você relata o que foi que aconteceu. Tá bom? Então, segundo ano, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, certo? Já sabe, as recomendações que a Pro sempre deixa lá no final. Se ficou alguma dúvida aí sobre essa aula, corre lá no nosso canal, né, do YouTube, né, o canal da Seduc, da Secretaria de Educação, na playlist do segundo ano, porque as aulas ficam todas lá, né, todas salvas. Você pode assistir novamente ou anotar e perguntar ao seu professor na escola, tá certo? Um beijo, até a próxima aula. Tchau, tchau.